E ô pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zé, que hoje eu vou estar trazendo um vídeo que vai ser mais ou menos um complemento daquele vídeo sobre a Serrafine de Sonis, um mulherão lá da arte naif, que era uma pintora maravilhosa. Eu vou estar comentando sobre o filme dela, que foi lançado em 2008 lá na França, tá? E aí eu vou estar comentando mais ou menos sobre o que eu achei, se esse filme retrata bem como é que foi a vida da Serrafine. Claro, relevando vários pontos, porque eu não sou nenhum crítico de cinema, nem estava lá acompanhando a vida da Serrafine há mais de um século atrás ali, mas vamos ver como é que foi, tá? Eu procurei esse filme, vamos falar primeiro desse filme, eu procurei esse filme por vários locais, não achei, não achei na Netflix, achei na Prime Video, fui lá, meio que tentei assinar, mas eu fiquei, assim, surpreso e decepcionado com a Prime Video, arrumem isso, galera, porque você chega lá pra assistir, como é um filme francês, você não tem licença pra assistir no Brasil. E aí tá lá um filme bonito e eu não posso assistir. Outra coisa também que eu não gostei da Prime é que às vezes você tem um cifrão em cima da série, você não pode assistir, você tem que assinar a série que detém os direitos dela. Ah, eu não gostei, prefiro ficar com a Netflix. Eu acabei achando no YouTube, tá? Vou estar deixando o link pra vocês assistirem, só que tá em francês e legendado em espanhol. Eu tentei usar todo o meu francês dele pra entender, mas tive que pegar a ajuda da legenda, porque tem muita coisa que ela fala baixinho e assim por diante. A atriz que vai interpretar a Serrafine é a Yolanda Mouraud, pra quem não conhece ela, ela fez vários filmes, ela é bem famosa na França, mas se você já assistiu o fabuloso Destino de Amélie Paulin, ela é uma das pessoas que a Amélie visita lá no início do filme, ela é uma mulher que guardava as cartas do marido dela, porque enquanto ela não lesse, ela sempre teria essa oportunidade, sempre se lembraria do seu marido, e ela é aquela senhora lá. E aí ela tem uns olhinhozinhos amendoados, cara, que caíram muito bem, porque a Serrafine da vida real também tinha, e cara, ela é muito legal. Os trejeitos que ela anda, ela anda assim, bem curvada, bem desajeitada, ela é muito simples, ela faz as coisas assim, o jeito que ela fala com as pessoas, o jeito que ela fala com o Weihand, que é o cara que vai comprar as obras dela, ela é muito direto, sabe? Ela é uma pessoa bem rústica, bem simples, que tenta parecer um pouco com a Serrafine da vida real, que é uma mulher que sempre viveu muito na pobreza, na simplicidade, na humildade, trabalhando pras pessoas, limpando tudo, e que usava o tempo à noite pra pintar. A gente também vê a Serrafine lá no filme pintando da forma como ela podia, e fabricando as tintas, mas tem umas coisas que ela faz no filme que eu não tenho certeza, tá? Um filme também, ele é legal, ele tem ali uma paleta meio cinza de cores, e passando ali, se passa numa França bem fria, sabe? Bem, bem antiga lá do século passado, e ela tem assim também, muitos, tipo assim, você tem uma ceninha, foi uma coisa que eu não gostei tanto, tem uma ceninha e você tem um fade, um fade é meio que um escurecer, escurece a tela, passa pra próxima cena, e eu acho que isso poderia ter feito de uma maneira melhor, mas como é um filme biográfico, acho que essas noções técnicas são, a gente pode deixar pra lá. Agora vamos falar um pouco do filme, é com spoilers, então se você não assistiu, para, vai lá assistir um filme de duas horas, aqui mesmo no YouTube, e cara, você se vira aí com a legenda do espanhol, porque eu não achei em lugar nenhum, se eu pudesse, eu alugava aí, pagava, sei lá, seis reais aí pra assistir no YouTube, mas não achei, um filme super difícil de achar, mas tem no YouTube ali, só, vai lá ver. Voltou, então bora falar, tá, de como é que foi esse filme, já com spoilers, vocês estão avisados. A Serrafine, interpretada pela Yolande, você vai criando, com o passar do tempo, assim, uma certa empatia pela Serrafine, você fica com dó dela, quando ela é humilhada pelos outros empregadores dela, você, às vezes, acha que ela não faz uma coisa tão certa, porque, de vez em quando, ela pega uma coisa que não é dela, tem uma parte do filme que ela assalta a casa de um cara lá, que ela comprava os materiais pra fazer as tintas, porque, tá acontecendo a primeira guerra, se não me engano, os alemães já estão sendo caçados na França, e aí, a loja tá vazia e ela quebra o vidro da porta, destranca lá e rouba um monte de coisa e vaza. Não sei se isso é, realmente tava na biografia, ou se foi só uma poética do filme, mas você fica assim, meio assim, né, tem horas que você gosta, tem horas que você não gosta, assim, do jeito da Serrafine. A amizade dela com o Wilhelm Unde é meio difícil, tá, porque ele vai tentando ajudar ela, só que ela leva muito pro pessoal, entende? Então, assim, por exemplo, tem uma parte do filme que ele começa a mandar dinheiro pra ela, falando assim, ele começa a se tornar uma escena dela, então ele manda dinheiro pra ela e fala assim, olha, eu vou te mandar essa continha todos os meses, agora você só precisa se preocupar em trabalhar, em pintar, você não precisa mais ficar limpando o chão. E aí, mano, a Serrafine, e mais uma vez, isso é uma coisa que eu não sei se tá de acordo com realmente o que aconteceu, ou se é mais uma poética do filme, uma licença poética, né? Ela começa a gastar o dinheiro a rodo, velho, ela compra um monte de coisa, compra um apartamento, decora, ela tinha uma amiga, ela manda fazer um vestido de novel pra ela e põe na conta do Unde, que é lá o colecionador, começou a comprar várias obras dos artistas lá que eu tinha falado no vídeo da obra passado, e, mano, manda fazer um vestido pra amiga dela, ela quer comprar uma casa de 3 mil francos, que devia dar, sei lá, uns 300 mil euros hoje em dia, mano, na louca sim, sabe? Tipo, ela não mexia, e aí depois um vai falar com ela, fala que não, não é assim que se faz, você tá gastando muito, e aí ela já começa a entrar numa crise que mais tarde vai desencadear, a grande crise dela é ele com um índice de certa psicose, e aí depois ela tem que ser internada, tá? Mas o filme vai mostrando um ápice, tá? O filme, na verdade, ele vai seguindo uma linha sim, você é até um pouco chato, um pouco cansativo, porque mostra o colecionador lá, o Willian, colecionando o Picasso, colecionando o Henri Rousseau, falando pra imprensa que ele acredita nesses pintores e assim por diante, que ele não gosta que eles sejam chamados de ingênuos, né? Porque naif em francês é ingênuo, fala que eles são primitivos modernos, que isso é uma coisa que ele luta, tem uma parte que ele tem que voltar pra Alemanha, e aí tem todo esse drama dele de ser um alemão, e durante a Primeira Guerra, mais tarde vai ter, né? Tem a Segunda Guerra, e aí você também tem aquela coisa lá dos alemães, da forma como eles vão ser vistos, por eles serem perseguidos dos judeus e assim por diante, e aí, só que você não tem isso no filme, você só tem essa primeira parte, e aí você vai ter uma linha mais ou menos tênue, tá? Você vai vendo ali pra mostrar como é que é a Seraphine, como é que é o Willian, como é que são os outros personagens, e ver como as pessoas não acreditavam na Seraphine, e nem depois que ela começou a ficar meio que, entre aspas, famosinha, depois que ela começou a ter sua arte valorizada, e ela é uma mulher, assim, muito simples. E aí, cara, chega, assim, na melhor parte, assim, do filme, tá? Eu já falei que essa história, essa parte da vida dela é muito triste, mas do filme, pra mim, foi a melhor parte, que, assim, o filme tá indo numa linha, e depois ele dá um salto, assim, e chegou no final. Esse salto é quando a Seraphine, ela começa a perder o controle, porque ela era uma mulher que não tinha nada, que vivia na pobreza, e ninguém dava a mínima pra ela. E, de repente, chega o Willian e começa a comprar os quadros dela, falar que ela tem talento, falar que ela tem que agora trabalhar, tem que pintar e que vai ganhar por isso. E aí, mais ou menos lá em 1930, que foi essa época, tava tendo a Grande Depressão nos Estados Unidos, foi, se espalhou pela Europa, e ninguém mais tava comprando arte, ninguém mais queria, principalmente arte de artistas que tavam começando, como os artistas naífes, e ele não tava conseguindo vender nenhum quadro dela, e a mulher querendo comprar uma casa de 3 mil francos, que, naquela época, hoje, devia acessar 300 mil euros, entendeu? E o cara mandou essa real pra ela, e ela começou a ficar meio que triste, entende? Ela não entendia, ela perguntou se ele não gostava mais da obra dele, das obras dela, e assim por diante. E chega uma hora, assim, que ela... É porque, assim, se você não entender o francês, você não vai pegar um pouco da graça, mas ela fala assim... Ela fica muito irritada com ele, manda ele se calar, por telefone mesmo, com esses telefones antigos, manda ele se calar, e é uma parte muito engraçada, ela fala, decevo, 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 tipo, cale-se, 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 e aí manda ele pra aquele lugar, e... enfim... E depois, cara, ela começa a ficar doida, realmente ela começa... Eu não sei, esse não é o termo, tá? Mas ela começa a apresentar um comportamento muito estranho, ela se vê... O vestido de noiva que ela tinha encomendado lá, caríssimo, ela veste no filme, né? Isso aí eu tô falando do filme. Pega várias coisas que ela tinha comprado pra casa dela, com o dinheiro lá que o Virgen tinha dado pra ela, e enche várias trouxas brancas com isso, sai andando pelas cidades em que ela morava, e distribuindo pras vizinhas dela, pros moradores lá. Por quê? Porque, pelo que eu entendi, a Serrafine, tanto de verdade, quanto a Serrafine no filme, ela era uma pessoa muito religiosa. Então, assim, eu não tô falando que isso é culpa da religião, gente, eu tô falando que isso é outra coisa, tá? Ela era muito religiosa, e várias vezes ela chega na igreja, canta, pede a Virgem Maria lá que abençoe ela, e ela, pelo que ficou entendido no filme, ela tá nesse momento de psicose, e ela acha que ela tá abençoada, que as obras dela estão abençoadas, e sai agradecendo, distribuindo as coisas dela. E aí a vizinhança acha que ela tá doida, chama a polícia, a polícia para lá, pega ela, leva no camburão pro hospício. E aí ela vai pro hospício, aí trocam a roupa dela, é uma cena muito triste, deixam ela lá contra as presas, e assim, cara, chega numa das cenas mais tristes pra mim, que é quando ela tá dormindo, aí vem uma doidinha, puxa o cabelo dela, aí ela acorda assim desesperada, de susto, briga com a doidinha, aí todas as mulheres lá que estão nesse manicômio começam a gritar, novamente, eu tô falando doidinha, mas, ah, Isaac, esse não é o termo correto, gente, só tô falando aqui do filme, tá, vocês me... esquecem isso por enquanto. Começam a gritar lá o pessoal, aí chegam as irmãs desse convento lá, e desse manicômio, pegam ela, aí amarram ela, e é um momento muito triste mesmo, e a... a... Yolanda, ela faz isso com muita veracidade, ela tem esse... essa atuação muito boa, de realmente ele parece estar sofrendo, tá chorando, uns três meses depois, eu acho que é um ano depois, sei lá, o Viren vai visitar ela, queria falar que conseguiu vender alguns quadros, então a gente pode ver que o Viren era um cara, de certa forma, legal ali, entendeu, de, mano, tô sendo sincero com você, você vendeu, eu boto fé realmente na sua carreira, não era um cara que só queria se aproveitar dela, porque ele podia muito bem ter saído com dinheiro, mas não, fez lá isso, e até que ele já era também um colecionador muito famoso já, mas isso aí é outra história, e aí ele vai visitar ela, mas os médicos não deixam, porque tem risco ele de entrar numa crise maior ainda ao ver ele novamente, e aí é muito triste, que ele tem que sair sem nem falar pra ela, e no final a gente tem uma última cena, que faz referência ao início, no início do filme, ela sai andando pelos campos solitária, era uma mulher muito solitária, e aí ela sobe numa árvore, e a gente não tem a visão dela olhando pra frente, tem só a visão dela subindo na árvore e ficando lá por um tempo, e no final do filme, ela tá andando por perto de uma outra árvore, um pouco parecida com essa cena do início do filme, com uma cadeira, e ela deixa essa cadeira perto, para embaixo da árvore assim, fica só aproveitando a vida, e aí por fim a gente tem esse aviso lá, que ela morreu em 1942, no manicômio sozinha, e aí eu li a biografia, não sei se é verdade, mas parece que cara, os últimos anos dela foram assim, de solidão, de falta de recurso, no manicômio imagina, se você tá frágil psicologicamente, fisicamente, não tem ninguém pra cuidar de você, e principalmente não tem comida, porque nessa época os alemães já tinham invadido lá, então não sei se essa parte tá correta da biografia, se o filme retratou bem, ou essas outras coisas, porque geralmente a adaptação tem essas questões, mas é assim cara, eu fiquei assim chocado, foi um filme assim, é um filme simples, um filme lento, e depois tem aquela subida assim, e eu fiquei muito triste, vendo isso, muito tocante sabe, e se você ver a obra dela, você fala assim cara, como assim não viram isso sabe, e é uma história triste, uma pessoa que sempre sofreu, de repente tem alguma coisa, e depois é tirado dela, e aí cara, enlouqueceu, e é muito triste, então assistam, me contem depois o que vocês acharam desse filme, assistam tá, e é isso, e vamos conversar depois, tá bom, então foi isso, falando sobre um pouquinho, a Serra Afini de São Luís, de Celis, quer dizer, e sobre a obra dela, e assim por diante, tá, então vamos falar um pouco sobre isso, e discutir, né, sobre artistas, que não foram valorizados em vida, e depois que morreram, aí sim alguém olhou para eles, então é isso, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta e se inscreve, se gostou mesmo, então dê like, triplo e compartilha, redes sociais estão na descrição, e é isso aí, muito obrigado por tudo, valeu, falou e, fui!